Deixe-me, Senhor, contigo andar No caminho ao lar de amor Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Tão sozinho andou meu coração Longe dos caminhos Teus Hoje eu canto em minha oração Quero andar contigo, ó Deus Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Mas se o mundo inteiro meditar No valor real da cruz Logo arrependido vai estar Caminando com Jesus Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Teu though Milo,workers, eis-me ao Teu lado Quero es deseo